Bom dia, sejam bem vindos. 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 Bom dia, vem vendos. Bom dia, tomada de como fazeropuőn. Bom dia, vem vendos. Aplausos 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 a menina com a caixa maculada oaczyva ouve Estava assim pro lado da granuleira. Abre o pé dele, Gustavo. Calma, Amador. Faz o pé dele, Gustavo. Não abre o piano. Calma, tu vem com o pé, garoto. Gustavo, abata tudo. Abata tudo. Deixa que te agredir. Abata. Abata. Gustavo, a mão dele que tá solta, dá uma nele, cara. Calma, Amador. Calma, Amador. Calma. Calma, Amador. Calma, Amador. A, a, a. Vai dar uma parangada no chão agora. Vai dar um parangada no chão. Calma, Amador. Olha aqui. Braco dele, dá um Mackie. Cai, Cai, Cai. A, Calma. Abaixa, Gustavo. Abaixa, Gustavo. Atletas inscritos na categoria Enfanta Supernil 3, masculino 6 do que é salvo. Aparecerá a área de arresteio para o ordenador de comerseios. Atletas inscritos na categoria Enfanta Supernil 3, masculino 6 do que é salvo. Atletas inscritos na categoria Enfanta Supernil 3, masculino 6 do que é salvo. Atletas inscritos na categoria Enfanta Supernil 3, masculino 6 do que é salvo. Atletas inscritos na categoria Enfanta Supernil 3, masculino 6 do que é salvo. Atletas inscritos na categoria Enfanta Supernil 3, masculino 6 do que é salvo. Atletas inscritos na categoria Enfanta Supernil 3, masculino 6 do que é salvo. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 2 vai escolhendo o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o experimento 3 vai escolher o seu celebro. coworkiu Atenção para aqueles filhos da categoria. Atenção para aqueles filhos da categoria, enquanto o finalistado Fluhui da categoria vai escolher o seu campo 2 vai escolher. Atenção atleta, João Fernando e Pedro Sintos da equipe 3 de Jiu-Jitsu. Atenção atleta, João Fernando e Pedro Sintos da equipe 3 de Jiu-Jitsu. Atenção atleta, João Fernando e Pedro Sintos da equipe 3 de Jiu-Jitsu. Atenção atleta, João Fernando e Pedro Sintos da equipe 3 de Jiu-Jitsu. Atenção atleta, João Fernando e Pedro Sintos da equipe 3 de Jiu-Jitsu. Atenção atleta, João Fernando e Pedro Sintos da equipe 3 de Jiu-Jitsu. Atenção atleta, João Fernando e Pedro Sintos da equipe 3 de Jiu-Jitsu. Oh E que é? Bora! Bora! Puxa para a cabeça, raspa! Bora! Bora! Troca de mão! Troca! Troca! Bora! Vai! Agora é a hora! Vem! Vamos, vamos! Vem pra cá, Sanderson! Vem pra cá, Sanderson! Não! Vamos, vamos! Não perde agora, Sanderson! Não perde! Vai! Não perde, não perde! Não perde! Não perde! for a caliça não é fora 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 Bora, Calita, você sabe o que tem que sair daí, Calita. Bora, Calita, vai, agora vai. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?